Temos mais um teólogo que diz que você é um problema para a igreja brasileira. Vamos abrir aqui a playlist. Eu sou um problema para a igreja brasileira? Definitivamente sou. Doutor Rodrigo Silva, ali embaixo, por favor. Aquele que você já viu esse vídeo, mas eu vou passar novamente, eu gostaria. Teve um dele ontem para mim. Totalmente diferente. Ele teve no pânico o doutor Rodrigo Silva. Ele fala sobre a sua inteligência também. Não, é de ontem ou anteontem. É esse vídeo, é esse vídeo aí. Aperta o play, por favor. Eu não quero cometer a deselegância de falar das ideias do cara sem o cara estar aqui para me refutar. Aí eu não estou sendo ético, mas para também não deixar no ar, o Caio Fábio não é inteligente, ele é genial. Sim, ponto. Eu sei separar os talentos da minha... Agora, só que ele fala coisas que, teologicamente falando, são insustentáveis. Ele disse uma vez, recentemente, que a Bíblia foi uma estupidez que alguém fez de juntar. Ah, estou parafraseando. Antigo e Novo Testamento. Tem que ficar só com Jesus, né? O Antigo Testamento passou. E vocês, alguns de vocês aqui são descendentes de judeus, é impossível entender o Novo Testamento sem dar valor ao Antigo. Você está entendendo? Então, quando o cara fala assim, pô, quer desmembrar a Bíblia e ele condena todas as religiões, que é o sistema, estão vendidos ao sistema. Os pessoal do sistema, porque ele tomou um pé no traseiro da Igreja Presbiteriana, ele tem recalque em relação a isso. Ele agora pega todas as igrejas e detona, mas com toda a sinceridade, ele é a religião dele mesmo. Porque ele detona todas as religiões, mas ele tem um secto ali que ele é o guru. Então, assim, é muito fácil para o Rodrigo agora detonar com a Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, Católica, todo mundo, quando eu mesmo tenho lá o meu YouTube monetizado, com padrão, e os meus seguidores lá todo dia bebendo o que eu falo. Porque se você não acredita em sistema nenhum, então você não pode acreditar nem no sistema que você está criando. Sim. Porque senão, e agora, está vendo que eu sou cético, mas agora eu vou pedir licença para fazer a sua pergunta num outro contexto. Se nenhum sistema presta... Por que o seu? Por que o meu vale? Exatamente. Você está entendendo? Aí o camarada, até Paulo, ele questionou o seguinte, que Paulo não entendeu tudo, que fulano não entendeu a graça. Então, quer dizer, o único que entendeu foi Caio e Fábio. Só que curioso que eu não vejo epístola... Você chamou de gênio, mas é um gênio... Não, não, mas é que genialidade, para mim, sabedoria não são sinônimos perfeitos. Ó. Isso foi depois da entrevista que o senhor viu. Esse vídeo foi recente, foi agora nesse disco. Tem o mais recente ainda, onde ele não fala essa bobagem toda que ele falou aí. Mas vamos nesse contexto. Depois disso ele conversou comigo, tivemos uma conversa muito boa, e foi depois disso que ele fez esse último vídeo, que está até aí no meu Instagram, ontem eu... Eu vi ele ontem, eu vi ele ontem. E onde não tem nada disso. Onde ele é extremamente respeitoso, para por aí. Nunca levei pé na bunda da igreja prebiteriana. Fui eu que quis sair. Aí eu tenho seis cartas da igreja prebiteriana pedindo. E aí não tem absolutamente nada a ver com eu ter inventado... Você recebeu uma carta da prebiteriana, você acabou... Seis. Seis cartas. Pedindo para eu ficar, eu não quis ficar. No final eu aceitei ficar, fiquei três meses, fui lá e disse, olha, só para demonstrar que eu não tenho a menor condição de ficar aqui, mas eu amo vocês, amo todo mundo e tal. Meus grandes amigos nesse mundo são pastores. Você veja que todo esse problema do garoto que falou antes do... Anderson Silva. E agora do... Rodrigo. A questão deles é a Bíblia. No post que eu postei ontem dele, ele estava dizendo, porque eu sou adventista, ele assume que o grande problema dele é que ele era adventista demais para ter que lidar com aquilo que os adventistas são veterotestamentários. Para eles, o Velho Testamento está em vigência praticamente total, exceto naquelas coisas em que os judeus fizeram a pré-seleção. Porque até os judeus fizeram uma seleção enorme do Velho Testamento. Eu não conheço um único judeu que obedeça ao Velho Testamento. Aliás, em Israel hoje em dia, se você for obedecer o Velho Testamento inteiro, você pode ser preso. Porque tem coisas lá que ficaram ilegais para a legislação judaica de hoje. De hoje. Então, a quantidade de simplificação que eu vejo num negócio desse é chocante. Ele falou sobre o inferno, né? Até porque ele não entendeu o que eu disse também sobre Paulo. O que eu disse sobre Paulo é que Paulo é um cara que entendeu, limitado às circunstâncias... É, não tinha livros, não tinha escritos. Não era só isso, era um pastoreio. Por exemplo, ele começa escrevendo aos Colossenses, dizendo que em Cristo não há nem homem nem mulher. Se não há homem nem mulher, não há diferenciação, há igualdade, há os mesmos termos de respeito e de consideração. Sim. Em Cristo não há nem escravo nem liberto. Se for para a gente viver em Cristo, acaba escravidão, acaba senhor de escravo, dono de gente. Gente deixa de ser mercadoria em Cristo. Paulo sabia disso. Em Cristo não há distinção étnica. Judeu não é superior a ninguém. Nem grego, nem celta, nem bárbaro, nem grupo algum. Todos estão nivelados em Cristo Jesus na cruz. E nenhuma cultura é superior a outra, nem a cultura judaica. Eu não sei se você sabe, mas os maiores perseguidores de Paulo não foram romanos. Os romanos deixaram Paulo passar batido. Foram os judaizantes. Sim, sim. Tantos judeus zangados com aquele fariseu que tinha deixado a fé judaica para trás. Com recalque, né? Ódio. Ainda mais ele tinha matado gente, tinha feito e acontecido. Paulo foi da pesada. Tinha um ódio. E depois os outros eram os cristãos de Genosalém que tinham dito que criam que Jesus era o Messias, mas não queriam largar o Velho Testamento e nem declarar que em Cristo Jesus estava tudo pago, consumado, realizado, e que Jesus morreu de uma única vez pelos pecados e que não se precisava mais fazer sacrifício de nada. Estava tudo feito, consumado, realizado. E como diz a Epístola aos Hebreus, mudou o sacerdote. Você já leu lá em Hebreus 7? Mudou o sacerdote, muda o quê? Mudou o sacerdote da tribo de Levi para um sacerdote rei da tribo de Judá, que tem o cetro na mão, que é Jesus de Nazaré. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. A lei é outra, agora é de outra vigência. Então o que é que Paulo fez? Paulo está ali no meio, ele sabe que em Cristo não tem nada daquilo, que é tudo bobagem em volta. Mas ele está fazendo gestão mínima da possibilidade de continuar pastoreando aquelas pessoas que viviam no mundo greco-romano, que tinham uma cultura milenar de exploração e de abuso, onde escravo era commodity, era dinheiro, não era só um luxo, era um poder. Era commodity. Quer dizer, escravo era commodity para ele. Você veja como nos Estados Unidos, por causa, por que a guerra da secessão lá? Porque escravo era commodity. Então o pessoal todo do Sul não queria a liberação da escravidão porque eles iriam perder bilhões em commodities, em força de trabalho, em processo industrial orgânico, mecânico, físico, de suor. Então a economia sempre esteve presente no meio disso tudo. Paulo, voltando lá para ele, o que é que ele diz a Filemon? Naquela carta onde tem um senhor de escravo e um escravo que tinha se convertido entre algemas, onde Paulo estava preso. O que é que ele diz? Ele diz, olha, eu te peço que tu recebas não mais como escravo. A gente andou demais no evangelho para eu pedir para você o receber como escravo. Ele pode ter te sido inútil em algum dia, mas agora ele é útil a ti e a mim. Ele é um irmão. Eu peço que tu recebas como um irmão em Cristo, tanto meu quanto teu, tanto na carne quanto no Senhor. Não há nenhuma diferença. Isso era o que Paulo sabia. E agora, no mundo judaico, no mundo judaizante e no mundo de preconceito greco-romano de poder do homem sobre a mulher, qualquer coisa que Paulo dissesse sobre a emancipação feminina, ele que já vivia sendo apedrejado por não dizer nada disso, ia ser esfolado na hora. Mas você vê em 1 Coríntios, no capítulo 11, o que ele diz sobre homem e mulher? Ele diz que assim como a mulher foi tirada da costela do homem, o homem nasce de mulher para que haja o que entre eles? Ualdade. Interdependência para que ninguém seja maior do que ninguém. Sim. Então, para tirar esse entendimento que muitos acham que você não crê na coordenação eterna, no inferno. Não, eu creio na graça de Jesus. Não, não é que crê, que você diz que não existe, né? Não, isso eles dizem que eu digo que não existe, mas são eles mentindo a meu respeito. Fechamos isso, fechamos isso. Manda na minha presença que eu quero ver um deles levantado na voz. Agora, outras pautas que surgem é que você foi... Tem um vídeo aí, eu quero colocar o vídeo... Eu quero colocar o vídeo do bigodudo, como diz o Marçal. Do bigodudo? Que é o seu amigo Silas Malafaia. Coloca o Silas Malafaia na tela, por favor. É o último vídeo aqui de baixo. É um culto na igreja... Eu não gosto de dizer na igreja dele, né? Mas que a igreja é de Jesus, não é? Não, mas a igreja é dele. Não, mas a... Essa igreja é dele. A instituição, né? Mas o povo que está lá é de Jesus. Não, Jesus tem muitas igrejas e as igrejas que Jesus tem, a maioria de nós... Porque você é igreja, eu sou igreja, não somos filhos. A maioria de nós não sabe nem aonde está. Quando diz assim a minha igreja é porque ele é o dono mesmo. O dinheiro é dele, o dinheiro é dele. Mas eu não gosto de usar essa expressão. O prédio é dele. Você não gosta, mas não aluno o fato de que ele é o dono daquilo ali. Então, aperta o play. Ele deixa. É tanto um óleo que esse cara deu. Eu falei, olha... Deus já falou ao meu coração, dizendo assim... A primeira calúnia dele contra mim, eu disse, eu vou acabar com esse vagabundo. Aí o Espírito Santo falou comigo, não. Você não vai fazer nada. Porque tem coisas... que eu preciso mostrar ao povo quem você é e quem ele é. Você não vai fazer nada. Um dia desse estava o cara pedindo dinheiro na internet, dizendo que não tinha dinheiro para comer. Tudo invenção. Foi poderoso. Grande, poderoso. Poderosíssimo que já foi. Agora, uns 15 dias atrás, 20. Dando pix para ver que teve a luz cortada. Irmão... Você não teve nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui embaixo e o couro comer no teu lombo, tu já está acostumado. Mas você está aqui e voltar para cá... Ai, o Senhor te proteja. O Senhor te... Porque você, depois que fez uma caminhada, subiu alguns degraus da vida e conquistou alguma posiçãozinha, e depois você voltar àquele lugar de 10, 15, 8, 20 anos atrás... Dói muito. Não é uma brincadeira. Anote o que eu estou te falando. É um cara que já foi grande. Hoje, no fundo do poço, pedindo para mandar a oferta, que já teve luz cortada. Não dei uma palavra. Não disse nada. Não falei nada. Não mandei escrever nada. Ah, está vendo? Mexeu comigo, não é? Me caluniou, não é? Você fala na mão do meu coração. Até quando eu li a notícia, meu coração de Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. É só isso que ele vai dizer? Tem misericórdia. Só. Você é do que a mão, sabe o que eu aprendo? Mas pode retirar o vídeo. Porque, na realidade, isso é um outro motivo. O microfone é seu, cara. Eu ia subindo para fazer o papo de graça. Quando eu ia subindo, a minha mulher falou assim para mim, você sabe que nós estamos numa situação financeira esses dias tão apertada, que nós temos uma conta de luz aqui para pagar, e eu estava vendo se nós podemos pagar, e estamos sem dinheiro para pagar essa conta. Aí eu falei, fica tranquila, porque a gente, eu vivo assim há 50 anos. Eu já reuni milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Eu tinha um ministério social, só na área social, que sem 3 milhões de dólares por mês não abria a porta. E eu reunia milhões e milhões de dólares por mês a vida inteira, sem pedir dinheiro, sem vender bíblia, sem trazer mora e ser uno, sem vender a minha alma para o Macedo, como ele vendeu durante 4, 5 anos. Ele recebia 40 mil dólares do Macedo por mês para falar mal de mim. Ele vivia falando mal de mim no 25ª hora durante anos, na década de final de 80 e início de 90. Eu conheço a vida dele ao contrário, com quem ele já saiu, os casinhos dele, as coisas horrorosas dele. Nunca falei nada para ninguém. Os meus amigos que já saíram correndo atrás dele para dar surra nele de tão mentiroso que ele é. Ele é um cara de boca suja para todo lado, profetiza mentiras o tempo todo, não se cumpre, ele vai adiante como se nada tivesse havido. Na profecia dele, o Bolsonaro teria ganho. Na profecia dele, outros anteriores que ele profetizou teriam ganho. Ele vive passando de uma mentira para outra, sem dizer nada. Pede para você dar três meses do seu aluguel para ele pagar as contas dele, porque ele está sem dinheiro, porque Deus depois acerta com você em nome dele. Rapaz, a história desse rapaz é a coisa mais louca do mundo. Ele é maçom? Eu não sei. Você chegou a afirmar que ele era maçom? Eu? Foi, você falou que foi a padra maçonaria. Outra história atribuída a mim, eu não puxo esse papo de maçonaria. Eles não dizem que a sociedade é secreta? Eu não sou maçom, nunca fui lá, não me chamam para ir e eu jamais irei. Então, eu não sei nada de maçonaria. Eu só sei do evangelho. Agora, esse moço eu conheço muito bem o banditismo dele. Tem membros da família dele que me procuram para contar barbaridades dele. Eu conto. Eu vi o Anderson Silva contando as coisas horrorosas das indecências dele. Você nunca ouviu nem ouvirá. E eu conheço ele desde que ele tinha 18 anos. Ele ia me ouvir toda quarta-feira na Associação Brasileira de Imprensa. Me adorava dizer que eu era um gênio, que nascia um Caio Fábio de 200 em 200 anos. Está gravado tudo isso aí. Eu nunca fiz nada contra ele. Ele bateu, 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 bateu durante 15 anos em mim na TV do Macedo. Nas rádios do Macedo, eu nunca dei uma resposta. E ele é que ia chorar para mim. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Quantas vezes ele foi chorando. Tem uma vez que o Jabes Alencar estava com ele. Ele não pode negar. Por que ele não fala nada de mim? Não é por causa do que ele disse, não. É que ele tem medo. Ele tem pânico de mim. Ele me encontra no aeroporto, ele atravessa a rua. Se ele me encontrar em algum lugar, ele sai correndo. Ele é frouxo, ele é medroso. Se eu bater o pé, ele sai correndo. Então, eu sei o que eu estou te dizendo. E estou dizendo na presença dele. Se ele quiser, eu encontro com ele aonde ele quiser. É tudo mentira. Aí eu estou subindo para fazer o papo de graça. Eu ouvi isso da minha mulher. Quando eu chego lá, que eu abro o programa, começa uma menina a escrever no meio daquele monte de gente falando, falando, falando. Eu vi uma garota repetindo a mesma coisa. Dizendo, eu tenho uma filhinha deficiente. Não tenho um tostão para comer. Estou passando necessidade. Alguém aí me ajude. Aí eu li aquilo. Repetiu 10, 15 vezes. Eu não vi ninguém fazer nada. Dizendo, espera aí, fulana, que eu vou ver o que eu posso fazer. Meu coração foi se enchendo de ternura. Eu chorei de dor. Falei, tem uma moça aqui, numa situação horrorosa. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Eu vivi pela fé esses 50 anos da minha vida. Eu tive milhões, mas eu nunca guardei nada para mim. Eu vendi mais de 6 milhões de livros. Mais de 10 milhões de fitas cassetes. Se eu fosse juntar só o que era direito autoral meu, eu não precisava trabalhar nos próximos 100 anos. E eu doei tudo de volta ao ministério, à fábrica de esperança, a tudo o que eu fazia. Porque eu nunca quis ser rico. Eu sempre criei que Deus me sustentaria. Como sustentou meu pai, que era riquíssimo, abriu mão de toda a fortuna dele para viver como um franciscano pobre. Até o dia da morte dele, nunca faltou nada. E eu disse, é esse o estilo de vida que eu vou adotar. Eu não tenho nada no banco, mas eu sei que hoje à tarde, quando eu chegar, vai ter.